Stranger Things 5 já é uma das temporadas mais esperadas pelos assinantes da Netflix, e infelizmente hoje eu trouxe duas péssimas notícias sobre a próxima temporada. Então bora conferir! Podemos dizer que a quarta temporada de Stranger Things foi sem dúvidas um grande experimento da Netflix, porque a mesma aproveitou dessa série por ela ser extremamente popular mundialmente, e também é claro por ela ser um dos principais produtos responsáveis pelo alavancamento da plataforma anos anteriores. Então você pode não ter percebido, mas a Netflix fez vários testes com essa quarta temporada, que serão importantes para o que estão planejando para a quinta. Mas antes da gente chegar nesse assunto de como será a quinta temporada, é importante falarmos sobre o principal experimento. Aquele que eu acredito que o pessoal mais estranhou, e ficou perdido entre um lançamento e outro, e foi a estreia de Stranger Things 4 em duas partes. Essa foi a primeira vez que a Netflix fez isso com Stranger Things. No entanto, não é algo tão novo na plataforma. Dois grandes exemplos disso foram La Casa de Papel e Ozark, que tiveram sua última temporada sendo lançada em duas partes, com algumas semanas de diferença entre elas. Mas, meus amigos, esse modelo de lançamento em dois volumes, ou até mesmo o tradicional da Netflix de lançar tudo de uma única vez, não estão mais agradando grande parte da crítica e também do público. Muitos estão preferindo o modelo que a Disney ou a HBO Max estão usando em suas produções originais, que é o lançamento semanal. E essas reclamações aumentaram com a quarta temporada, por causa dela ser bem maior que as temporadas anteriores, principalmente o último episódio que tem mais de duas horas e vinte minutos. O pessoal alega que consumir a temporada de uma única vez é praticamente impossível hoje em dia, com o tanto de produto que está disponível entre os streamings. E também porque é mais fácil de tomar spoilers nas redes sociais, ou até mesmo as discussões sobre a trama somem tão cedo, diferentemente do que acontece no modelo semanal. Nos últimos meses saíram algumas notícias na mídia falando que a quinta temporada de Stranger Things seguiria esse modelo de lançamento semanal, e a ideia estava até ganhando forças. Mas a chefe de divisões de séries do streaming decidiu não seguir adiante com isso. Ela acha que seria uma mudança inesperada para os fãs da série que acompanharam desde a primeira temporada. E que por enquanto preferem oferecer esse conteúdo de uma única vez, para o assinante escolher quando quer assistir. Pelo menos essa péssima notícia se transformou em uma boa notícia. Quer dizer, depende do ponto de vista, né? Mas me conta aqui embaixo se você prefere lançamento semanal, em duas partes, ou de uma única vez. Mas a outra notícia triste é que a quinta temporada será a última. No entanto, vamos ter uma nova série de Stranger Things. Saiba mais sobre isso clicando no vídeo na tela. Não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. Até mais!